O que é? O homem, o velho O resistente, o homem O homem Hoje, o que vai passar para o velho Gente, dois mil E pra jogar E pra jogar Quero chorar Papi, 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 papi O que é isso? . . . Um, 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 dois, 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 dois Oito! O que é isso? 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 O que é isso?